No vídeo de hoje nós vamos passar 24 horas irritando a Sofia Mas pra isso eu vou precisar da ajuda do Lucas, da Jéssica, da Liz Hoje o bicho vai pegar E do pateto do Renan Ah, e também tem a Maria Bom galera, hoje eu chamei cada um de vocês aqui Porque hoje nós temos uma dura missão Uau! Nós vamos passar 24 horas irritando a Sofia Vocês estão preparados? Sim! Eu acho que a gente tá, mas o Lucas sei não, hein? Eu vou irritar a Sofia? Vai, vai Eu amo, é de bobeira, vai ser molezinha Lucas, e se você contar nosso plano, eu vou te pendurar em uma árvore Eu vim de lá em seu cabelo A árvore é muito alta? Bastante, pra você não conseguir sair de lá Ih rapaz Eu topo É Lucas, eu sabia que você ia topar, então bora pro vídeo Galera, a Sofia tá bem ali mexendo no celular Agora chegou a hora da gente colocar o nosso plano em ação Nós vamos fazer o seguinte, Renan A gente vai lá no campo E a gente vai passar na frente dela, Maria Falando que a gente vai jogar a bola Na hora que ela chegar pra jogar a bola Não é pra deixar ela jogar Não vai estragar tudo Deixa ela jogar, né? Não Não é pra deixar ela jogar Vamos lá, né, gente? Joga a bola Eu vou no gol, eu vou no gol, tá? Eu vou no ataque Eu vou no ataque Então tá bom Tudo bem? Vamos lá, gente Eu vou no ataque Eu vou ser goleira Tá dando certo Eu vou ser goleira, gente Ela tá vindo Ela tá vindo Não sei Vamos jogar a bola Olha só, gente Como é que o campinho tá bonito Uhul Pega a bola, Jéssica Toma, Lucas Vai, Maria Isso Vai, Liz Vai, Jéssica Vai, Jéssica Vai, Jéssica Ei, Renan Vai, Renan Vai, Renan Jéssica Jéssica Aí, Maria Vai, Maria Vai, Liz Jéssica 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 Gente Ela tá chamando a gente A gente tá fingindo Que não tá escutando, hein, ó Eu também não quero mais jogar, não Né, Liz Vamos lá pro parquinho Vamos lá pro parquinho, Renan Vamos no balanço Vamos, Lucas Ela tá ficando irritada Lucas Não é pra você responder ela, não Se você estragar o plano Ele jogou pra ela É Será que ela percebeu alguma coisa? Não sei Será que ela vai lá no parquinho atrás da gente, Liz Eu acho que sim Porque ela tá muito irritada Tá irritada Ela tá muito triste Ela tá triste, Maria Meu Deus Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Fecha ela, deixa ela fechada Anda que eu vou fechar ela Anda que eu vou fechar ela Corre, corre Corre, corre Pai, o que é isso, pai? Deixa eu ver aqui Eu acho que ela ficou presa lá no portão Ela não consegue abrir, não Deixa eu ver Eu acho que ela tá presa lá Ela tá tentando abrir o portão Arreda pra cá Pra ela não te ver, Maria Arreda Oi, filho O que vai abrir? Volta aqui Tonto Pega a chave do carro, Jéssica Vamos lá pro parquinho Daqui a pouquinho Ela vai dar a volta na casa E vai parar lá no parquinho Gente, eu tô vindo aqui na frente Porque é o lugar preferido dela Isso, bora Gente, gente Bora, bora Bora, bora Vou bora, Renan Vou bora, Renan Eu acho que ela viu o portão, viu? Sério Bora, bora, bora Olha aí se ela abriu Olha aí Pera aí Pera aí Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Olha o seu casinho Oi, gente Ela ficou pra trás, Linha Ela ficou pra trás Ela ficou pra trás Ela tá correndo Ela tá correndo Ela tá correndo Eu vou jogar ela toda suada Nossa, gente A Sofia vai ficar muito irritada com a gente Com certeza Nosso plano vai dar muito certo Ela tá correndo até agora Eu acho que desistiu Ela parou Ela parou Ela desistiu A Sofia deve estar muito cansada Ela correu muito Olha, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos abrir aqui Entrar no parquinho Vai, Liz Vai, Liz Vamos, gente Antes que ela chegue E eu vou trancar É claro, né, seu paquete Você sabe, né? É, tranca aí Tranca aí, Renan Porque aí quando ela chegar Ela vai tentar abrir isso aqui E não vai conseguir Tomara que ela consiga abrir Ela não abriu aí na casa dela Ela fala muito menos desse aqui Com certeza Ela não vai conseguir, né, Liz? Enquanto isso, vamos brincar, gente? O que vocês acham da gente brincar? Vamos lá Eu quero abrir o balanço Então vamos lá A minha brincadeira favorita É irritar a Sofia Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou... Ah, não Eu vou sentar Ai A câmera Gente, gente A Sofia chegou Eu vou lá abrir pra ela Não Vou abrir A Sofia chegou Segura aí Vai ficar aqui A Sofia Vai estragar o plano É, fica aqui Segura ele assim Não tem como você sair Tá bom Gente, a Sofia chegou Olha só Olha ela ali, ó Ela parece que tá muito cansada Deixa eu esconder aqui Ela vai tentar abrir o portãozinho Acho que ela não vai conseguir Gente Com certeza A Sofia vai ficar muito brava com a gente Os meninos estão lá, ó Brincando Enquanto a Sofia tá ali, ó Tentando abrir o portãozinho até agora Olha só Vou fazer o seguinte Eu vou passar lá na frente da Sofia E vou fingir que não tô escutando ela Vou passar direto E vou lá nas crianças Com certeza ela vai ficar muito brava também Vamos lá Ela tá tentando abrir até agora Vamos ver Pai Pai Pai, abre aqui pra mim Pai, abre Oh, pai Pai, abre aqui pra mim Oh, pai Especa essa menina Que não tá me escutando O quê? Pai 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 Ela chocou Que isso, menino? O que você pensa que você vai, menino? Você pediu um juízo? De novo? Ah, mas caso que você não fique com dó Olha o sol É, você tá ficando com dó? Então você vai ser a próxima a ser ignorada Não, caso que eu fiz Gente, deixa aí nos comentários Se vocês querem que a gente faça 24 horas Irritando e ignorando a Jéssica também, tá? Lucas O que você vai escalar? Sério? O que você fica escalando? Ou é oportunidade a gente passar pelo portãozinho e sair correndo Ela tá tentando pular um murinho O que você tá fazendo aí, Liz? É o telefone dela Ele não fica quieto É, filha Ele vai enxergar no seu plano Se você sair daqui mais uma vez Ah Gente, ela tá chegando Sério? Ela aqui Vamos fazer o seguinte Vamos passar direto Vamos passar direto Pra onde, Renan? Pra lá Pro sul Pro sul é onde? Pro sul é pra cá É pra lá, aqui, ó Já senti uma ideia É pra lá Gente, já sei Tá muito calor Tá calor, não tá? Tá calor? Então vamos fazer o seguinte O que vocês acham da gente tomar um sorvetinho? Bora! Bora! Tomou um sorvete Vamos tomar um sorvete Tomou um sorvete Tomou um sorvete Eu não sei Parece que tem alguém Gritando aqui Eu não vi a Sofia hoje nenhuma vez Você viu ela hoje? Não Você viu a Sofia, Liz? Eu tô vendo uma voz Que parecia da Sofia Mas parece que não é nada Não é nada Então vamos lá Quem sabe a Sofia tá na casa dela É, papai, ela tá lá no sorveterinho É Nossa, ela tá Ela tá presa na grande Tô pensando no plano Como que eu vou conquistar ela de novo? Mas vamos embora É, eu também espero É, Lucas Sinta informar Eu acho que depois dessa Você não vai conquistar ela tão cedo Ela ficou presa lá em cima Até agora, olha Ela tá presa na mureta, olha Olha, olha Olha aí, carlão Oi Olha lá, gente Estou sentando barulho aqui Mas não sei de onde quer, não Cara, só deixar ela lá em cima? Eu vou Ela só vai descer de lá Se esse vídeo bater 10 mil likes Nossa Nossa, coitada dela Uma hora depois Gente, o nosso plano tá dando muito certo Né, Liz? Olha só Quando a Sofia chegar aqui A gente continua mantendo o nosso plano, viu, Lucas? Não vai estragar tudo Não, nem um pouquinho Não, né Eu vou guardar um pouquinho pra ela Seu pateta Gente, olha O quê? Olha lá Eu queria Nossa, gente Ela tá atrás da árvore Meu Deus Não fica olhando pra lá Não, pensa que você não tá vendo Vai se pra ela Não, menina Fazer como? Lucas, olha pra cá, seu pateta Gente, ela tá ali atrás da árvore, ó Nossa, esse sorvete aqui tá uma delícia, ó Ó, ó Nossa Tem até açaí, né? Hum, manquinho Hum, que delícia Olha pra frente, Lucas É mesmo, né? Nossa, se a Sofia tivesse aqui Ela ia amar tomar açaí com a gente Né? Mas a Sofia não quis brincar com a gente Não quis ir no parquinho Ela não quis Ela não quis vir tomar sorvete com a gente, né? Que isso? Tá Cisco no olho? O que é isso? É tique? O que que foi? O que foi, Lucas? É meio ruim É? Então, eu 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 Parece que Pô, usou um mosquito aqui Não, foi uma abelha Uma abelha? É Nossa, abelha é perigosa, né? Ai, ai, viu, gente Nossa Eu acho que essa abelha tá com muita vontade de tomar sorvete É, também acho, viu? Também acho Gente, eu fui atrás de vocês no campinho Vocês não me responderam Como é que tá a sorvetinha aí, Maria? Mas tá muito bom E aí, Liz, como é que tá? Tá gostoso? Eu tô ficando no barco dessa direção aqui, ó De onde? De lá? Eu tô com esse marquinho, gente Atrasinho Ou de lá? Eu tô com essa minha sombra de bicicleta Cadê, Maria? Deve ter ido pra lá, né? Deve ter ido pra lá, né? Deve ter ido pra lá, né? Deve ter ido pra lá, amor Entendi Ai, ai, viu, Liz? Nossa, acho que eu vou lá comprar outro sorvete pra mim Porque alguém pegou meu sorvete, sabe? Eu acabei de uma coisa Toma sorvete na cara Meu Deus Toma 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 Sorvete já na pele, você sabia? Você me estraga Ô, Caio, esse sorvete vai gostar Eu acho que sujou um pouquinho Você é do nada, viu? Eu acho que um pouco Eu não entendi nada Eu acho que o pombo cagou na cara dele Do nada o sorvete Eu não entendi nada Mas sujou seu rosto do nada, Carlos Ah, já sei Foi o pombo cagou? É, foi, cagou Que nojo Dois horas depois Gente, como vocês viram O carro levou um banho de sorvete Lá na sorveteria Agora ele tá tendo que se lavar Eu tô todo melado, Géssica Olha isso Renanzinho, você tá atrapalhando Não, 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 não Você teve a foca Pera aí Eu vou matar o velho Se fosse assim Ele poderia estar tomando chuveiro Eita Gente, eu fui no campo atrás de vocês Vocês não me responderam Será? Eu não sei pra quem vocês nem ligaram pra mim Gente, ô Lucas, pega uma toalha lá Parece que foi um... Para com isso O pombo cagou em mim de novo Para com isso Não sei se o pombo... Ai... Deixa eu ver que o pombo ta cagando Eu tô aqui Eu tô aqui Me lava aqui, me lava aqui 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 Ih, a pombo ta cagando Nossa... O meu celular jogou o copo, bateu a cadeira. Eita. Ela está só chorando, ela está só chorando, ela está só chorando, ela está só chorando. O Lucas está com o cara que vai falar com ela. Mas, Maria, você não acha que a gente agora deveria contar a verdade? É verdade. Porque ela está chorando, então eu acho que a gente deveria ir lá e falar, né, Jéssica? O que você acha? É, gente, eu também acho que a gente deve contar pra ela e contar toda a verdade. Você também acha? Quem vai falar primeiro? Vamos juntos, como grandes amigos. Eu acho que o Lucas deveria ir falar que ela é brincadeira. O Lucas? Isso foi tudo culpa do Lucas. Vai na frente logo, Lucas. É, vai, vai. Você queria contar desde o início que era só uma... É, foi isso, né, gente? Vai, seu pateta. Vai, seu pateta. Vai na frente. Puxa o bote. Não, ela não está aí, não. Ela está aqui, seu burro. Cadê ela aí? Ela está chorando. Ela está aqui. Isso é culpa. Dô, Lucas. Isso é tudo culpa sua. Vai, Lucas. É verdade, ela vai falar com a moça, né, gente? Entra, Lucas. Vai, Lucas. Ô, Sofia! Podemos entrar? Licença. Licença? Poder pode, mas eu não quero. Então, vamos lá, vai embora. Não, fica aí, seu pateta. Por que vocês fizeram isso? Ô, Sofia, calma, calma, calma. Era só brincadeira, calma. Olha só. Todo mundo sabe que você é a rainha das trollagens. Algum dia, a gente ia ter que te trollar também, né? A gente estava só te ignorando por 24 horas. Entendeu? Ei, você não é. Ei, você não é. Ei, vai, 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 vai. Isso foi mais uma trollagem com a Sofia. Sai, esqueça tudo. Tchau. Tchau. Tchau.